É bebê A prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Estás à janela. Os olhos requerem olhos de escura. Sois corações, os meus olhos querem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora. Vós costumam cantar juntos. Vais ver? Tinha seis anos. Estava a seguir ver ela com o meu. Uma prenda tua sem levar. Uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina. Ó, que gek, hein? Ai, belem Deus. Estás à janela. Eu sou estivindicado. Eu sou estivindicado. Me. Eu sou estivindicado. Eu sou mais duro. E eu sou estivindicado. Obrigado.